Essa é uma história muito parecida com a que você já ouviu, mas bem diferente. Certa vez Moisés caminhava pelo deserto quando ouviu uma voz que vinha de uma árvore. Moisés, não se aproxime Moisés! Senhor, és tu! Que senhor o que Moisés? Eu falei pra você não se aproximar Moisés! Tô tentando cagar faz um tempão! Misericórdia! Levita, sua vida é louvar! Louvar é muito bom Moisés! Se Deus quiser logo gravarei meu CD! Você não ficou sabendo que o rei Herói descanselou a lei voanê? Como assim cara? Moisés! Josué, eu vou ter que me ausentar e vou deixar o povo sobre as suas ordens! Pode deixar Moisés! Tá comigo, tá com Deus! Desculpa aí! Foi mal! Madalena! Meu amor! Sinto o cheiro de homem, Madalena! Tem homem nesta casa? Mas é claro que não tem homem aqui! Estou sentindo o cheiro de homem nesta casa, Madalena! Mas não tem homem aqui, só tem nós dois! Pois bem, Madalena! Eu já tô estressado no trabalho, Madalena! A grande Israel, Madalena, está em crise! Já pediram o impeachment do rei Herodes, Madalena! E Pilatos já lavou a mão! Nós estamos passando fome, meu amor! Não fique assim, meu bem! Aquele que é maior que nós, nos proverá o alimento! Bonito isso, né? Aquele que é maior do que nós, sempre sobra pro gradão! Tá cheio de homem aqui, ó! Aqui, ó! Eu posso até prover os alimentos dessa casa! Mas esse vai pagar água e esse vai pagar luz todo mês! Até você, Levita! Mas eu só tava dando uma cantada! Adúltera! Você vai ser apedrejada! Adúltera! 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 Apedreje, né? Loucos! Loucos, parem, parem! O que eu tô fazendo? Ela é adúltera, Moisés! Apedeja o seu bem, que de noite vocês não têm! E eu vos digo! Quem de vós, que nunca errou, que atira a primeira pedra! Demorou! Mas, Pedro, você nunca errou? A essa distância, nunca! Que baderna é essa, Josué? Eu saio três dias e você faz essa bagunça toda? Moisés, mas, 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 mas... Porque a gente já tá fazendo uma festinha? Mas, Josué, vocês tão fazendo tudo aqui que não era pra fazer aqui! Agora serão três dias de expediçado! Os 10 mais jumentos. A paródia.